Fala galera, beleza? Estou gravando esse vídeo porque eu andei pesquisando bastante e eu decidi mudar a alimentação do Logan e do Lobo decidi estar passando para a alimentação natural pesquisei e vi que é melhor para eles e também vai estar sendo mais viável hoje vai ser o primeiro dia, eu vou começar apenas dando um ovo para eles e com o tempo vamos ver o resultado vou postando vídeos fiquem ligados aqui para o Lobinho pela primeira vez vamos ver qual vai ser a reação deles vou pegar o ovo aqui vou dar uma pausinha para ele poder colocar se eles nunca comeram antes vamos ver qual vai ser a reação Logan você vai aqui lá Logan aparentemente está está comendo normalmente e vamos ver qual vai ser o resultado a pelagem se vai mudar alguma coisa a força o Lobinho está dormindo o Lobinho está comendo dele não tem não tem 5 minutos que eu coloquei ele já está acabando e dá uma até se vai